Uma das coisas que mais afeta a população do nosso país é o valor do salário mínimo. Atualmente, muito tem sido debatido em relação ao aumento do salário mínimo no próximo ano. Mas você sabe como funciona essa política? Quem determina qual será o salário mínimo? Como ele foi estabelecido no Brasil e qual o impacto dessa mudança na sua vida? Meu nome é Pedro Rodrigues e hoje a gente vai falar sobre o salário mínimo no Brasil. O salário mínimo, como a gente conhece aqui no Brasil, foi estabelecido na Constituição de 1988, com o objetivo de garantir as necessidades básicas de sobrevivência do trabalhador e sua família, como alimentação, moradia, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e a previdência social. Ele é o menor valor que uma empresa está autorizada a pagar para um trabalhador. Esse valor é reajustado todo ano pelo governo federal. E esse ajuste é anunciado, geralmente, no primeiro dia do ano seguinte. E como que esse valor mínimo necessário para viver é calculado? A fórmula que calcula o salário mínimo atualmente é usada desde 2008. Ela determina que o reajuste anual acontece conforme as estimativas do governo em relação à variação de preços do ano anterior e também o crescimento anual do PIB dos dois anos anteriores. Deu para entender? A gente vai explicar isso aí um pouco melhor. Isso quer dizer que os reajustes do salário mínimo não seguem apenas a inflação, mas também o crescimento da economia. Assim, se a economia melhorou, a produção aumentou e as empresas passam a ter mais dinheiro. E assim, conseguem pagar salários melhores para seus funcionários. Mas quando o PIB é negativo, essa variação não é levada em conta. E o salário mínimo é reajustado somente de acordo com a alteração da inflação. Ou seja, não pode diminuir, somente aumentar. E para 2020, o salário mínimo também vai ser calculado assim? Por que está todo mundo falando que não? Acontece que o modelo usado a partir de 2008 só se tornou um projeto de lei em 2011, quando foi estabelecido que o mecanismo de aumento anual seria usado até 2015. Aí, em 2015, foi estabelecida uma medida provisória que dava continuidade à valorização do salário mínimo nos mesmos padrões anteriores, ou seja, com reajustes e aumentos anuais até 2019. Em janeiro de 2019, esse prazo venceu. Então, do ponto de vista legal, não existe mais uma política voltada ao cálculo do salário mínimo. Mas a que temos usado nos últimos anos pode ser prorrogada até 2023. Por enquanto, para 2021 e 2022, a proposta do governo atual é que o salário mínimo seja reajustado apenas pela variação do INPC, ou seja, pela inflação. Mas o governo tem até o fim do ano para anunciar qual vai ser o método adotado. O Ministério da Economia sugere que a política de reajustes esteja de acordo com o nível dos salários do setor privado, mas se adequando à situação financeira do governo. Com algumas das reformas econômicas ainda não foram aprovadas, o Ministro da Economia, Paulo Guedes, defende que, por enquanto, só seja anunciado um aumento com base na variação de preços. O Manual do Brasil vai ficar acompanhando para saber o que vai ser definido. Mas até lá, a gente vai lançar um outro vídeo falando mais ainda sobre o salário mínimo. Dessa vez, levantando algumas questões que podem ser bem polêmicas, mas que podem gerar uma discussão bem legal sobre o futuro da nossa economia. Então, se inscreve no canal, ativa o sininho para ficar por dentro de todos os nossos vídeos e participar dessa conversa. E se você curtiu esse vídeo, deixa seu like, seu comentário e compartilha o conteúdo com seus amigos. Valeu e até o próximo vídeo. O salário mínimo, como conhecemos aqui no Brasil... Não conhecemos. Valeu. E-R-O. 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 Legenda Adriana Zanotto